Fala galera, beleza? Galo na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui hoje no Minecraft pra ensinar uma dica meio bizarra pra vocês, que a minha namorada me ensinou, por incrível que pareça. E é uma dica bem simples de como você pode conseguir carne sem precisar de fornalha. Tudo que você vai precisar é de isqueiro, que se faz com pederneira e barra de ferro nessa posição aqui. E aí você vai ter o isqueiro, certo? Eu vou jogar esses bifes fora aqui, que é pra vocês verem que eu não tô mentindo. E você vai precisar de um animal, no caso aqui, a vaca que eu vou utilizar pra tá pegando os bifes, né, que ela dropa. Eu vou esperar ela subir mais um pouco. Se ela não subir, a gente faz ali mesmo. Tudo que você tem que fazer é achar um quadrado onde a vaca esteja, né, colocada, né, onde esteja perto dela. Você coloca fogo, apaga o fogo e bate na vaca. Você viu aí que ela dropou já couro, bife e o XP. Ou seja, ela não deixa de dropar o couro. Ela continua dropando o bife e você ganha o XP também. A diferença é que o bife já vem assado, pronto pra comer. E isso é muito bom, principalmente no modo hardcore, onde você normalmente vai ter que ficar lá esperando na fornalha, né, pra ficar pronta a comida. E assim já é bem mais simples, você só acha o animal. Coloca fogo perto dele, a modo dele queimar e bate nele. E isso vai fazer com que ele já deixe aí a comida pronta. Serve tanto pra vaca, quanto pra galinha, quanto pra porco. Vou fazer aqui de novo. Coloca o fogo, apaga o fogo e bate no bicho. E tá lá. O bife aqui, ó, o couro. O bife. Sempre dropa de dois a três bifes, então é bife pra caramba. E bife enche bastante aí da sua energia, né, da sua fome. E vai te ajudar aí a sobreviver mais no Minecraft e a explorar mais o mapa sem ter que ficar fazendo fornalha por todas as partes. E isso eu creio que seja muito bom. Enfim, é isso. Uma dica bem simplesinha aí mesmo pra vocês. Simples, porém, muito eficaz. Dá certo mesmo com todos os animais. Eu percebi só um pouquinho de erro quando você faz isso com as galinhas. Às vezes, muitas vezes elas não dropam o frango assado, né. Elas dropam somente as penas. O que é bem bizarro também. Afinal, você botou fogo, né, no animal. Mas, enfim. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei aí. Adiciona aos favoritos. Deixa o seu comentário deixando a sua dica. Se sua dica for boa, eu vou trazer um vídeo e vou dar, claro, os créditos a quem passou a dica. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito. E é isso. Forte abraço aí a todos vocês. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. E at alltid. Se, veja o seu comentário não E. Até mais. E até mais. Legenda Adriana Zanotto